vinte e cinco a vinte e oito de maio, entrada gratuita, venda de estandes aberta. Convido a população regional, local, para a nossa grande Quarta Expo Mussum do dia vinte e cinco a dia vinte e oito de maio. Será um evento importante para a nossa comunidade. Venho aqui convidar a toda a população de Mussum e a população do Vartaquari e Rio Pardo. Venha nos visitar, venha nos prestigiar a Quarta Expo Mussum. Estamos aqui de braços abertos para recebê-los. A Quarta Expo Mussum tem uma programação cultural e artística variada, pretendendo atingir a todos os públicos, de todas as classes sociais, faixas etárias e preferências musicais. Já temos confirmado agora o show nacional com Lucas e Felipe no sábado à noite. Teremos ao longo das próximas semanas outras atrações a serem confirmadas. Fica o convite, vai ser uma feira integradora de culturas, integradora de estilos musicais. Apoio à administração municipal, realização CDL e TBT Produções. marvelous, autoridade de estilos infrast expectations impactados por Massachusetts, bastante